Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Vamos entrevistar aqui o Muniz. Muniz, tudo bem? Tudo bem. Pega na minha mão. Dá um abraço. Muniz, um grande artista e também um grande poeta. Não é não, Muniz? Não, sou poeta. Não é não? Então me fale, quem é você, Muniz? Eu trabalho com cenografia. Cenografia? Nas horas vagas eu faço filmes. Filmes? É, e me meto a ser cineasta. Cineasta? E faz cinema, né? Filme. Tem gente aqui atrás, nas câmeras, onde o Muniz gosta de ficar. Ele me falou tudinho. Não é, Muniz? É. Você está pensando em fazer um filme, não é? Décimo segundo filme. Décimo segundo filme? É. Qual o nome do filme? Capitão do Mato. Capitão do Mato. Desde criança eu tenho uma vocação artística. E minha vocação final era fazer cinema. E aprendi tudo que cinema existe. Fotografia, desenho, câmera, edição, montagem. Aprendi tudo. Até na teoria. Na minha adolescência eu manusei muito boneco. Trabalhava com bonecos. Porque era mais fácil. Os bonecos não dava trabalho. Eles não cobram cachê, não exigem alimentação, não dão titi. Tititi. Eu tinha um personagem antigo que chamava Tim. Era um índiozinho. E eu usava muito ele nas escolas. Apresentava nas escolas. Você é que fazia o roteiro, ué? É, a gente criava o roteiro. O roteiro de acordo com a necessidade. Criava o tema. Fazia o roteiro. Nasci em Itaberaí em 1947. Mas eu não conheço Itaberaí. Conheci Itaberaí já com 12 anos de idade. Eu não conheço nada lá, não. Mas eu fui criado em Goiânia, na Campininha. E viveu em Campininha? Depois foi pra onde mais? Eu viajei pra Belém, São Paulo. São Paulo, cidade grande, né? Depois voltei pra cá. Pra Goiânia. E aqui estou indo pra tentar sair mais, não. E você aprendeu a fazer boneco em São Paulo? Não, aprendi em Goiânia. Em Goiânia? Com quem? Goiânia é autodidata. Autodidata. A Goiânia é celeiro de artistas. Você lembra, Muniz? Mais ou menos. Quais companhias você fez boneco? Já fiz boneco pra todo mundo. Essas bonequinhas de Goiânia todinhas. Não me lembro agora. Carlos Moreira, Euripe de Aligueira. Angelino. Você lembra de bonequeiros aqui de Goiânia que te influenciou? Não me influenciou porque eu sou mais velho que eles todos. É? Muniz, você tem filho? Eu tenho dois filhos maravilhosos. Não são filhos, são amigos. Amigos? Alessandro Muniz e Líbero Muniz. Levante essa mão esquerda, por favor. É essa mão que manipulava os bonecos? Essa mão e essa mão. As duas mãos? É. Até a próxima. Até a próxima. Até o povo lá. Tchau. Tchau. Até a próxima. Com o Muniz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto